Tralalá do meu querido amigo Danilo Batucadã pra você tocar no ukulele pra suas crianças e pros seus filhos. Eu sou o Fê do Grupo Trio, eu ensino mães e pais a usarem a música pra terem mais conexão com seus filhos. Primeira parte, Dó maior. Plim, 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 plim. Aí você vai fazer Sol com sétima. Tralalá, lá, 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 lá. Plim, 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 né? Voltou pro Dó e agora Sol com sétima. Lá, 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 lá. Tss, 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 tss. De novo, Dó e Sol com sétima. Tralalá, lá, 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 lá. Tss, 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 tss. E... Tralalá, lá, 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 lá. Segunda parte, Fá maior. U, ô, ô, ô. Dó maior. U, ô, ô, ô. Sol com sétima. Tralalá, lá, 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 lá. Lá menor. E volta pro Fá maior. U, ô, ô, ô. Dó maior. U, ô, ô, ô. Sol com sétima. Tralalá, lá, 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 lá. Agora voltou pro Dó. Você já conhecia essa música? Sabe quais gestos ela faz? Você pode inventar outros e brincar com as suas crianças. E pra você que ainda nem tem ukulele e tem vontade de tocar essa e várias músicas pras suas crianças, comenta aqui. Eu quero que eu vou te ajudar a escolher o seu instrumentinho. Eu quero que eu vou te ajudar a escolher.